O Duílio trouxe Guedes, Juliano e Renato Augusto Vem o William pra fechar o bonde pesadão Mosquito pela ponta, ataque que é melhor do mundo Quem é Neymar e Messi perto dessa seleção O Duílio trouxe Guedes, Juliano e Renato Augusto Vem o William pra fechar o bonde pesadão Mosquito pela ponta, ataque que é melhor do mundo Quem é Neymar e Messi perto dessa seleção Beleza, fica quieto, melhor não falar nada Assinando o Duílio, o Brota vai comprar tua casa O Ronaldo só não vê porque o bonde tá fechado Se quiser, se quiser o Ibra tá dentro desse carro O Corinthians tá voltando até um time de verdade Vai ter gosto de todo jeito, até debaixo da tráfego O Atlético voando, mas logo cá na tabela Corinthians ultrapassando todo mundo, aí já era E eu não tô iludido, senão perco a razão Mas o Juliano vai fazer um gol no Mundial E lá na Copa do Mundo, dessa vez sei que tá bom Com o Roger no ataque junto com o Gabigol Achei o Gabigol que nada, vai ter logo um jogo e barra Correndo a cinco por ar, ali o mosquito pra ajudar Vai ter Tite e Corinthians, lá na Copa do Catarra Fraga, lembra quando tudo, menos se for o Hazard Eu não tô iludido, senão perco a razão